Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Meus irmãos, prestemos atenção no que estamos lendo, no que estamos louvando, no que estamos bendizendo. Se Jesus não tivesse vindo, jamais estaríamos entrando na Sua presença. Jamais estaríamos nos reunindo aqui, contemplando a face dEle pela Sua Palavra e, sobretudo, nos rendendo a Ele como Senhor, Deus e Salvador nosso. Jamais iríamos reconhecer que um dia a Sua morte trouxe a vida por todos nós. E, não somente isso, mas pela Sua morte, nós passamos a ter acesso ao Pai. Ao coração do Pai, um acesso que foi fechado lá em Gênesis, capítulo 3. Quando Eva se fez amiga da serpente e ouviu atentamente as suas palavras e, imprudentemente, as aceitou. Quando recebeu um falso entendimento e nem lhe acreditou, deixando de acreditar plena e piamente naquele que já havia lhe instruído. E, depois, ainda levou a morte para o seu marido, que não a repreendeu, mas vencido por sentimento e, agrandando a sua mulher também de modo imprudente, a ela se entregou. E, ao comer da árvore da ciência e do bem e do mal, não só ela morreu, mas como ela também o matou. E o matou pela voz daquela serpente, que astuciosamente a convenceu a duvidar da glória de Deus, a duvidar da Sua palavra, a duvidar do Seu entendimento, a duvidar das consequências que lhe viria. Foi a morte, e a morte veio, e não somente isto, mas Adão foi expulso como ela do paraíso. E lá, muito mais maldade aconteceu, depois daquela festança, depois daquela alegria, depois daquele regozijo em que eles disseram, na desobediência, na infidelidade. Na deslealdade, na morte, declararam, agora Eva e Adão são como um de nós, mortos, desobedientes. E para que não tenha mais direito de comer da árvore da vida e vivam eternamente, fecharam o acesso ao Pai, que durante milhares de anos estava encoberto, estava fechado, aquele acesso, mas Jesus veio e nos abriu o acesso de volta ao coração do Pai, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para declarar com todo o nosso amor, Em nome do Senhor Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, Contemplamos Tua face, e rendemos-nos a Ti, Pois um dia a Tua morte, trouxe vida a todos nós, E nos deu o completo acesso ao coração do Pai. Agora vocês podem compreender? Se vocês não mais duvidarem do que está escrito, E terem apenas como verdade a Palavra do Senhor, Nunca mais é onde ouvir a voz do estranho, Nunca mais ouvirão a voz da serpente, Nunca mais o acesso ao Pai estará fechado, Porque juntos estaremos unidos no mesmo espírito, No mesmo entendimento, No mesmo propósito, no mesmo amor, no mesmo afeto, Juntos estaremos no mesmo fundamento, Vivendo uma fé soberana, Eu te louvo, eu te bendigo, ó Deus, em nome de Jesus, O véu que separava, Já não separa mais, Meus irmãos, O véu foi a parede levantada, Para que o caminho estivesse fechado, Até a volta de Jesus, Ele não só rasgou o véu, Como derrubou a parede de separação, Que estava no meio, Para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, No mesmo espírito, Necessário se fez ele pregar, Para que nós pudéssemos ter três anos, Anunciar a sua palavra, Contradizer todos os principados e potestades, E ir para aquela cruz com consciência, De que a morte e o engano não estavam nele, E assim poder vencer a morte, Vencer os principados e potestades, E deles triunfarem em si mesmo, Para também nos trazer a liberdade, De ir ao Pai, Em um mesmo espírito, No mesmo entendimento, Pelo conhecimento, O véu que separava, Já não separa mais, A luz que outrora, A luz, Meus irmãos, Que outrora apagada, É o entendimento, Que Deus tem nos trazido, Pela revelação da sua palavra, E esse entendimento, Não pode mais se apagar, Ele se apaga sim, Quando o homem deixa de ser guiado, Pelo Espírito Santo, E quer de novo ser guiado, Pela serpente, Para satisfazer os desejos, Da sua alma ardente, Pelo pecado, Ele pisa no entendimento, Para manter a sua luz, De novo apagada, Sem consciência da desgraça, Que ainda virá, Mas nós estamos aqui, Porque temos a certeza, De que não queremos, Que a luz que recebemos agora, O entendimento, Que recebemos agora, E que outrora, Esta luz era apagada, Agora brilha a luz, Brilha o entendimento, Brilha a compreensão, Brilha o discernimento, Que veio pelo conhecimento, Cada dia mais, Nós vamos brilhar, Como astros no mundo, Retendo firme, A palavra da vida, Para que no dia de Cristo, Não tenhamos corrido, E nem trabalhado em vão, E podemos declarar, Só pra te adorar, E fazer teu nome grande, E te dar o louvor que é devido, Declare! Estamos! Estamos! Jesus, em tua presença, Reunimos-nos aqui, Ficamos Tua paz e venhamos a Ti Pois um dia a Tua morte Nos livrida a todos nós Teu louco é prazer A glória se lupa a parte O véu que separava A glória se lupa a fartas A jovem que morar a pagada A glória se lupa a gringada Se a Maria amava A glória se lupa a Deus A glória se lupa a toda E fazer Jesus é o nome E te dar O louvor e o rio Estamos nós Só pra te adorar Você é o nome E te dar O louvor e o rio E te dar O louvor e o rio E está E te dar O louvor e o rio E te dar Para adorar em espírito e em verdade E te dar E te dar